30 mil no bolso, 10 milhão na conta, hoje eu vou desvirtuar no rolê Se eu tô gastando bem a peça, isso não interessa Eu vou curtir, eu vou tirar um lazer 30 mil no bolso, 10 milhão na conta, hoje eu vou desvirtuar no rolê Se eu tô gastando bem a peça, isso não interessa Se eu vou curtir, eu vou tirar um lazer Hoje elas caem matando em cima, tem a volta por cima Olha como nós forca de MT E agora é só lazer Tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Trinta mil no bolso, 10 milhão na conta, hoje eu vou desvirtuar no rolê Se eu tô gastando bem a peça, isso não interessa, eu vou curtir, eu vou tirar um lazer Trinta mil no bolso, 10 milhão na conta, hoje eu vou desvirtuar no rolê Se eu tô gastando bem a peça, isso não interessa, eu vou curtir, eu vou tirar um lazer Hoje elas caem matando em cima, tem a volta por cima, olha como nós forca de MT E agora é só lazer Tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Agora é só lazer Dilim Funkinzano, jogador caro, só gol de caixa, só lançamento avaliado milhões então lança pedra Tchau.